Ocorrência de apreensão de entorpecentes também sabe onde? Na estação ferroviária de Conselheiro Pena, quase 50 pedras de craque, 28 pinos de pasta base de cocaína e outros objetos. O sargento Nathanael Freitas gravou um vídeo. Onde durante o desembarque de três passageiros vindo do Espírito Santo, foi verificado que um dos passageiros demonstrou atitudes suspeitas e sendo realizada a abordagem ao mesmo. Durante a abordagem foi encontrado com ele grande quantidade de entorpecentes, maconha, craque e cocaína, e tendo ele informado que ele estaria fazendo o transporte desses materiais e receberia quantia de R$ 1.200 para realizar esse serviço de transporte. Esse indivíduo é união do Estado do Espírito Santo, ele não possui vínculo aqui na cidade de Conselheiro Pena e não é conhecida a polícia militar.